Fala galera, Sargento Rock1967, seu chumbo grosso. Pra quem não conhece o que é chumbo grosso, é a coluna que eu gravo quando eu tô afim de descer a porrada. Porque tem coisa me chateando. Eu jogo. E aí, eu baixo o c... Não vou dar nome, porque eu não dou nome, eu não tô aqui passando o dedo na cara de ninguém. Mas vou falar pra geral, porque se alguém ver, entender ou quiser fazer igual, já sabe que eu não vou gostar. Então vamos começar pelo básico. Vamos parar de perturbar. Deixar o Zô trabalhar em paz. É, esse mimimi que é Xbox Brasil isso, Xbox Brasil aquilo, Xbox não sei o que. Aí eu vou lá falar com o Phil Spencer. Mano, eles estão trabalhando. Não estão aqui pra ficar dando atenção a mimimi, a chatice, a perturbação. É absurdo de gente que eu ouvi falar que... Ah, porque no Chile saiu nos Estados Unidos o preço. Aí no Chile tinha no dia seguinte. Porque a economia do Chile é dolarizada. Significa. É 10 dólares, é 10 dólares. Não tem conversão, não tem nada. É 10 dólares. Lá eles pagam, inclusive, se o cara quiser, com a nota de dólar. Entendeu? Não tem que trocar moeda. Não tem que fazer. O mercado é aberto. Diferente do país que você vive. Ah, Brasil é uma merda. Eu não gosto de dizer Brasil. Se muda. Se você não gosta daqui, se muda daqui. Não posso fazer nada por você. Entendeu? Mas para de encher o saco. Porque fica chato. Além de atrapalhar quem está trabalhando. Além de prejudicar quem está trabalhando. Porque você fica enchendo o saco. Vão achar de lá na matriz que o cara aqui no Brasil não está fazendo nada. E aí amanhã ele perde um emprego. Você vai dar um emprego para ele? Não. Você vai ficar... Porra, eu queria perder um emprego por causa da reclamação que a gente fez. Bem feito. É assim que você vai fazer. Porque você está em casa com teu pai, tua mãe, te dando comida. Porque você não deve trabalhar, não deve estudar, não deve estar fazendo porcaria. E uma no meio dessa pandemia. Entendeu? Deve estar em casa coçando a porra do saco. E enchendo o saco dos outros. Então para de reclamar de qualquer coisa. Gente chata. Entendeu? Vocês são chatos. Você não tem o que fazer. Outra. Vai falar da apresentadora nova do Xbox? Fala alguma coisa que presta. Porque se você vai falar... É... Ela é de Xbox. Ela é apresentadora. Ponto. Você já viu o Galvão Bueno correndo de carro? Você já viu o Galvão Bueno jogar bola? Você já viu o Galvão Bueno praticar golfe? Ou fazer algum esporte diferente? Não. Você já viu ele entrar no octágonos para lutar no UFC? Não. Mas ele é narrador. Ele é apresentador. E é isso que ela é. Ela é uma apresentadora. Ela vai ler um texto num programa. Só isso. Ela não tem que ser o maior GameScore do país. Ela não tem que jogar 400 horas por dia. Para de chatice. Põe as coisas num lugar que tem que ser. Você quer seguir um canal de um cara que for? Ah, o cara tem que ser o melhor GameScore? Para mim tem que ser o cara que mais tem GameScore. Segue o Rafael GRN. Pronto. Ele tem um montão de GameScore. Tem GameScore até para dar. Entendeu? Porra, mas não enche o saco da pobre da garota que só está ali para ler um script e ler uma notícia. Só isso. Ela não é um símbolo de jogador grande. Ela não tem que ser isso. Entendeu? Valeu. Ó, outra coisa que eu vou falar é sobre esse carinha... Aqui. Esse carinha branco aqui. Tá? Esse carinha branco. Gargalo. O gargalo. Vai ser o gargalo. Vai ser ruim. Porra, entende uma coisa. Smart Delivery. Entrega inteligente. Ela entrega o que o jogador precisa ter no seu equipamento para ele jogar de acordo com o equipamento que ele tem. Entendeu? Você que tem e que vier a ter um Xbox Series S. No caso, que vier a ter, porque ninguém tem. Então, o Chico Spencer já tem. Tá? Um Series S. Você vai receber um jogo para o Series X. Ele vai receber as texturas de Series X. Ele vai receber as necessidades gráficas e o motor gráfico apropriado para o Series X. Ele não vai gerar uma imagem de 4K para diminuir ela. Ele vai gerar uma imagem para Full HD, no máximo 1440p. É por isso que não vai diminuir. Não vai ser gargalo. E a obra começou. Vai começar a encheção do meu saco. Entendeu? Então, percebam isso. Não tem gargalo. Ele vai receber o programa para rodar como tem que ser. Valeu? Então, prestou atenção nisso? Então, não tem gargalo no Series X. Ah, mas está muito caro. O Brasil é um país caro. Aceita. Não gostou? Tem o Chile ali, para você ir se mudar. Tem o Uruguai. Tem o Paraguai. Tem a Venezuela. Você pode ir para lá, para Angola. Entendeu? Pode se mudar, cara. Ninguém está te segurando aqui. Mas, se você vai ficar aqui, aceita a situação como ela é. Ah, mas eu não gosto. Então, aprende a votar melhor. E vota melhor na próxima eleição. Entendeu? Para ter melhores partidos, melhores políticos, melhores economias e o país melhorar. No caso contrário, para de reclamar. Porque reclamar não muda nada. O que muda é a ação. Se você não fizer nada, nada vai melhorar. Valeu? A obra está aqui em cima. Começou a bater martelo. Já deve estar vazando. Eu já fiquei de saco cheio. Fui!